Se o amor é vão Salvador, o caprichoso O sangue é do coração O sangue é do coração Mas misto, o vento assombra doido E o que foi do corpo no tomilhão Sombra doido e o que foi Do corpo alado Nas asas do tomilhão Mito, gelo e tempos, cinzas São meras brisas raras Raras Corto em dois limão Chego o ouvido ao frescor, ao barulho A acidez do mergulho No sangue do coração Pulsar em vão é vender, é beijo E apesar disso vir isso a pé Um sopro do coração Um sopro do coração Mas misto, o vento assombra doido E o que foi do corpo no tomilhão Sombra doido e o que foi do corpo alado Nas asas do tomilhão Nas asas do tomilhão Nisto, gelo e tempos, cinzas Sombra doido e o que foi do corpo no tomilhão Sombra doido e o que foi do corpo alado Nas asas do tomilhão 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 Obrigado.